Com licença, vim ver como você está. Quero que você saiba que eu me preocupo com você. Talvez não se lembre, mas nos esbarramos na rua do comércio. Sei, você me amparou. Você lembra? Estava fugindo da casa do senhor Richo, eu não tenho como esquecer daquele dia. Eu não imaginava que era você quem eu estava procurando. Muito menos que estava sendo escravizada. Se eu soubesse... Queria fazer o quê? Eu ia tirar ela da casa daquele sujeito. E me entregar para o rei e depois me trazer para cá, como fez. Não sou mais escravizada, mas estou presa. Do mesmo jeito. Eu entendo o que você está dizendo, mas eu quero que saiba que apesar de não parecer, eu me preocupo. E quero o melhor para você. Se isso é verdade, então me ajude a resgatar os meus filhos. Eu quero Abner e Raya comigo, general. E faço o que for preciso. Gostaria de ajudar. Acredite. Quer dizer que vai tirá-los de Moab? Natan tinha razão. O senhor não vai fazer nada. Porque eu não posso. Eu sei que ele ficou chateado comigo, mas por favor, tente entender. Eu cumpro ordens, Adira. Na época, o rei tinha interesse em manter Natan aqui para usá-lo como trunfo e evitar represálias dos Moabitas. Eles acabaram vindo atrás dele e ainda começaram uma guerra. Mas vocês ganharam. Sim, mas se tentarmos recuperar os seus filhos agora, acabaria por começar um novo confronto. E o soberano não quer. Então por que não me leva até o acampamento? Moisés dará um jeito nisso, com certeza. E os amorreus não precisarão guerrear novamente. Sabe que o rei Balaque é um homem cruel, impulsivo e faz o que lhe dá na cabeça. Ele está com os seus filhos. Se desconfiar, se sentir ameaçado, irá se livrar das crianças. Não foi isso que ele fez com seu marido? Com a sua família? Mas Balaque não terá como saber que me levou até Moisés. Não teme pela vida de Haya, de Abner. Existem vigias por todos os lados. É muito arriscado, Adira. Se contarem a Balaque, que o general Oren e a irmã de sua esposa estão indo em direção do acampamento hebreu, aquele maluco mata as duas. Não, eu não quero que nenhum mal aconteça aos dois. Então, a melhor coisa a fazer é não ir a lugar nenhum. Calma. E tudo se resolverá no tempo certo. Desculpe, é que me parte o coração, Adirias. Pode me deixar sozinha, por favor? Claro. Gostaria muito de poder ajudar Adira, mas infelizmente não posso. Por quê? O rei seu não ia permitir que a levasse até Moisés, muito menos que eu fosse a Moab para tentar resgatar as crianças. Isso teria grandes riscos, grandes consequências. Sem falar do louco do Balaque que poderia mandar matar as crianças. Não posso colocar a vida delas em risco, muito menos perder a Adira. Está defendendo os interesses do reino ou o seu, senhor? Os dois. Seria muito bom se o senhor se entendesse com essa moça. A Adira parece ser uma pessoa tão boa. Chegou a ficar coração apertado diante da tristeza que vejo nos olhos dela. Um novo amor traria algum alento, pelo menos. É, mas ela está muito ferida. Não está aberto para isso, Siloé. Por enquanto. Faz tempo que não vejo o senhor assim, com esse brilho no olhar. Desde que eu perdi minha esposa. Isso já faz muito tempo, eu nunca mais me interessei por alguém. Mas confesso, sou apaixonado por Adira. Nem precisava dizer. É visível, senhor. Tenho certeza que vão se acertar. Pode demorar um pouco, mas vão sim. Olhe para Siloé. Quanto tempo estamos esperando por essa gravidez? Muito. Ela veio no momento certo, não veio? Não acho que não foi. Não, eu... Não acho que não foi.